Oi gente, o Rony tá chegando com o violão que a gente vai ensaiar uma música e eu vou intimar ele pra gente fazer uns versinhos rimados pra vocês que eu sei que vocês gostaram do nosso último vídeo Oi amor! Gravando aí? Tô gravando, aham! Que maravilha! Eu tava olhando aqui na nossa rede social o pessoal gostou bastante dos nossos versinhos que a gente fez ali em volta do fogão e eu acho que eu vou te intimar pra fazer uns versinhos rimados Vamos fazer então? Vamos fazer? Não tem tempo ruim Agradecer a todo o pessoal que tá comentando nos vídeos aí o pessoal que tá curtindo o nosso trabalho, muitíssimo obrigado! Obrigada gente! De coração, obrigado a cada um de vocês aí Eu vou largar essa cuia então? E bora pro verso! E vamos fazer uns versinhos? Eu vou dar a largada Vai lá! Hoje vou fazer um verso dizendo que sou bonito Ando sempre ajeitado E nunca fico aflito Sou cantor muito afinado Canta fino igual a pito Canta fino igual a pito Você vive incomodando Preguiçoso pra serviço Tenho que ficar lembrando Faz as coisas quando quer Não sei do que tá falando Não sei do que tá falando Sempre sou bem comportado Você que arruma serviço Limpeza pra todo lado Pare com isso mulher Você fique preparado Você fique preparado Tua filha tá crescendo Ela tá na minha escola Com a mãe tá aprendendo Vai ter serviço em dobro Tô lascado, já tô vendo Tô lascado, já tô vendo Aqui a coisa tá feia Tenho duas contra uma Eu tô preso nessa teia Espera o Vitor crescer Pra tomar mais uma peia Pra tomar mais uma peia Me escuta o que eu falo A mãe tá vindo pra cá Chega no cantar do galo Ela vai ficar dois dias Já posso ouvir o estalo Já posso ouvir o estalo Do Rony na capoeira Vou sair igual um rádio Volto na segunda-feira Não é que não goste da sogra Você tá de brincadeira Você tá de brincadeira A mãe tá te escutando Ela assiste os nossos vídeos E sempre tá comentando Tu vai arrumar a encrenca Por aqui eu vou parando Vou parando por aqui A sogra tá escutando o vídeo, né? É, ela sempre tá comentando Gente, quero agradecer de novo A vocês que comentam O pessoal que compartilha os vídeos Muitíssimo obrigado A gente vai ter novidade aqui amanhã Essa semana, né? Essa semana Amanhã já é sabadão Vamos aproveitar o fim de semana Semana que vem agora tem mais trova boa Chegando aqui na página do Unipasa Com teatrinho O pessoal tá gostando bastante E a gente deseja a todos Muita paz Muita saúde Um beijo no coração De cada um de vocês Fiquem todos com Deus Obrigada, gente Obrigada mesmo de coração A vocês que nos acolheram, né? Que curte os nossos vídeos Que comenta E que espalha aí Pro mundão afora Manda mensagem pra gente aí Que a gente vai respondendo Beleza? Forte abraço Um beijo pra vocês Beleza? Beleza